Lucas 6, 37 e 38 O título dessa sessão da escritura é O Juízo Temerário é Proibido Versos 37 e 38 dizem assim Não julgueis e não sereis julgados Não condeneis e não sereis condenados Perdoai e sereis perdoados Dai e dá-se-vos-á Boa medida recalcada, sacudida Transbordante, generosamente vos darão Porque com a medida com que tiverdes medido Vos medirão também Eu queria convidar você nessa noite A pensar a respeito da sua vida E dos seus relacionamentos Quantos aqui conhecem a palavra térmica? Alguém sabe o que é uma térmica? Alguém pode levantar a mão aí e dizer o que é uma térmica? Então poucos conhecem Irmãos, a térmica é aquela coluna de ar quente Que vem, ela é uma coluna de ar quente ascendente Que sopra de baixo para cima E que acontece muito comumente Em climas onde você tem uma variação forte do verão E do inverno Climas temperados E aqui no Rio de Janeiro Nós temos o prazer de ver as térmicas todos os dias Mas ninguém nota e sabe o nome Quando você olha para o céu Você vê aquelas gaivotas voando em círculo Já viram isso? Todo mundo já viu uma gaivota voando em círculo? Eu espero que sim, né? Porque a gente olha para o céu Essas gaivotas estão voando numa térmica Que é uma corrente ascendente Da mesma forma Aqueles que praticam asa delta, voo livre Eles precisam dessas térmicas Para se lançarem a voos mais longos Você só consegue fazer um voo longo Quando você sobe numa térmica E fica procurando outra Para você avançar até ela e subir mais E avançar até a outra e subir mais E aí você atinge o seu A sua, digamos assim O alcance da sua viagem De asa delta Ele se estende Ele se alonga E eu queria pensar com você A respeito dos nossos relacionamentos Como se elas Como se os nossos relacionamentos Fossem voos de asa delta E como que nós precisamos de coisas Que nos impulsionem Ascendentemente Para que nós possamos sair De térmica Após térmica Após térmica E ascendentemente Possamos Viajar longas distâncias Nos nossos relacionamentos Né? Mas o que isso tem a ver com você? É apenas uma ilustração Para que nós entendamos Que há muitas coisas Nas nossas vidas E nos nossos relacionamentos Que geram ar frio Ao invés de gerar ar quente Geram ar frio E o ar frio Empurra para baixo O ar frio não é bom Para o voo de asa delta O que é bom é o ar quente E quando a gente Olha para os nossos relacionamentos E muitas vezes a gente vê problema A gente fica se perguntando Afinal de contas O que que há de errado Com os nossos relacionamentos Com os nossos relacionamentos O que que acontece Para que às vezes A gente tenha frustrações Né? Experimentemos Falta de algum acordo Ou experimentemos Alguns mal entendidos Ou mesmo discórdias Discussões Né? Discussões daquelas infrutíferas Né? Ou mesmo divisões E dissensões Que acontecem Em todas as famílias Né? Entre cônjuges Entre amigos Entre irmãos De sangue Irmãos de fé Entre filhos E pais Entre pessoas No mesmo ambiente De trabalho O que que acontece O que acontece É que Eu diria Em algum aspecto Nós somos muito rápidos Em responder Às situações Da vida Conforme o movimento Da nossa sociedade Nós somos uma sociedade Altamente informada Então nós somos Rápidos E muito objetivos Em responder Julgando situações Nós somos rápidos Em julgar Nós somos rápidos Em condenar Nós somos rápidos Em postular Um monte de regras E olhar para as pessoas Através das nossas Regras E emitir Parecer Emitir juízo De valor A respeito Do outro Essas coisas São verdadeiros Ares frios No relacionamento Mas a pergunta é Será que esta É a ética De vida Daqueles que Seguem a Jesus Será que esta É a ética De vida Daqueles Que seguem A Jesus Que estão Constantemente Julgando As pessoas Que o cercam E se tem Algo Na vida Que todos nós Já devemos ter aprendido Dependendo da nossa idade É que toda a história Tem três lados Tem a perspectiva Do A Do lado A Tem a perspectiva Do lado B E tem o fato Que de fato Ocorreu O fato Que realmente Ocorreu Então nós precisamos Entender Que as coisas Com as quais A gente lida Não são sempre Tão claras E difíceis De julgamento Então eu queria Propor Nessa noite Que a nossa Reflexão Seria Tomada Pelo tema Surpreendidos Por Cristo E sua nova Ética Relacional Surpreendidos Por Cristo E sua nova Ética Relacional Que eu queria Chamar aqui De ética De reciprocidade Proativa Parece um nome Muito elaborado Mas É uma ética De reciprocidade Proativa Proativa Que nos eleva Que nos faz Avançar Então o contexto Desse texto Que lemos Ele está Inserido Num contexto Geral Do sermão Da montanha Do sermão Do monte O sermão Onde Jesus Se ensinou Para a gente O que significa Segui-lo Não de forma Teórica Mas na prática De como Deveriam ser Os nossos Comportamentos Em relação A Deus Em relação As pessoas Em relação A sociedade E nesse Contexto Maior Do sermão Do monte Há um Contexto Especial Específico Desses dois Versos Que é o Contexto Das instruções Que Cristo Dá a respeito De como Nós devemos Lidar Com aqueles Que se levantam Contra nós Como nossos Inimigos Então Em contraposição A famosa Lei do Talião Alex Taliones Aquela Olho por Olho Dente Por Dente Jesus Vai nos Dizer Que nós Precisamos Amar Os nossos Inimigos Que nós Precisamos Fazer o Bem As pessoas Que nos Odeiam Que nós Precisamos Bendizer Os que Nos maldizem Que nós Precisamos Orar Por aqueles Que nos Caluniam Que nós Precisamos Dar a outra Face Quando alguém Nos bate Em uma Face Que nós Precisamos Entregar A capa Quando alguém Vier tirar A túnica Ele vem Desconstruir Toda a ética Da retribuição Do olho Por olho Dente Por dente É nesse Contexto Que Jesus Nos fala Que nós Precisamos Ser pessoas Misericordiosas Como misericordioso É o nosso Pai E ele Apresenta Jesus Apresenta Então Aquela Regra Chamada Regra De ouro Ou regra Dourada Que está Expressa No verso 31 Do capítulo 6 Que é o Seguinte Jesus Nos diz Como Quereis Que os Homens Os Façam Assim Fazei Vós Também A eles E é Este O contexto É este Um contexto De uma Mudança Da ética Do olho Por olho Dente Por dente Mas há Também Um outro Contexto E esse Religioso Relacionado Com o Ambiente Daqueles Primeiros Cristãos Que era o Ambiente Do judaísmo Vivido Pelos Fariseus Os Fariseus Irmãos Eles eram Os crentes Da época Eles eram Aquelas Pessoas Que seriam O Exemplo Das Pessoas Que creem E Seguem A Deus Só que Esses Homens Eles Eram Pessoas Que tinham Uma Atitude Reprovável Jesus Condenava A Atitude Dos Fariseus Porque Eles Estabeleciam Uma Ética Legalista Baseada Em Julgamento Onde Eles Olhavam Só Os Erros Dos Outros Mas Não Olhavam Os Erros Seus Próprios Eles Estavam Muito Atentos A Olhar Os Erros Dos Outros Dos Outros Mas Não Estavam Interessados Em Saber A Respeito Dos Seus Próprios Erros E Aí A Gente Precisa Fazer Uma Pergunta Uma Pergunta Para o Texto Por Que Será Que Jesus Inseriu Nestes Ensinamentos Do Sermão Do Monte Essa Perspectiva Do Julgar Condenar Perdoar E Doar Por Que Será Esses Quatro Verbos Se Você Pensar Bem Eles São Parâmetros Para Um Relacionamento Feliz E Abençoador Não Julgar Não Condenar Perdoar E Doar Se Por Que Jesus Inseriu Isso Se Não Pelo Fato De Que É Absolutamente Crucial Que Nós Experimentamos Essas Quatro Facetas Da Vida Cristã Nos Nossos Relacionamentos Dando O Testemunho De Quem Somos E Em Quem Cremos Jesus Colocou Essa Instrução E A Propósito Ele Estava Acabando O Sermão Do Monte No Finalzinho Já Chegando Ao Final Do Sermão Do Monte Ele Nos Coloca Essa Perspectiva Dessas Quatro Palavras Eu Queria Então Meditar Nessas Quatro Palavras A Primeira Delas Quatro Instruções Não Julgueis Para Não Sereis Julgados Irmão Jesus É Contra Algum Julgamento Ele Não É Contra O Julgamento Ele Não É Contra O Julgar Palavras E Atos Veja Que No Capítulo Cinco De Mateus Se Você Quiser Abrir Jesus Diz Assim Ele Completa O Que Foi Dito Aos Antigos E Ele Fala Assim Ouviste O Que Foi Dito Aos Antigos Não Matarás E Quem Matar Será Sujeito A Julgamento Antigo Eu Porém Vos Digo Que Todo Aquele Que Sem Motivo Se Irá Contra Seu Irmão Estará Sujeito A Julgamento E Quem Proibir Um Insulto E Quem Proferir Um Insulto Ao Seu Irmão Estará Sujeito A Julgamento Tribunal E Quem Lhe Chamar Tolo Estará Sujeito Ao Inferno Do Fogo Jesus Não Era Contra O Julgamento De Atitudes Claramente Erradas A Bíblia Não Condena O Julgamento De Atitudes Claramente Erradas O Apóstolo Paulo Escrevendo Aos Aqueles Homens E Mulheres A Julgarem Todas As Coisas Todas As Coisas Impliquem Julgarem As Atitudes Das Outras Pessoas E Retende O Que É Bom As Mensagens Das Outras Pessoas E Até Mesmo No Contexto Entre Cristãos As Escrituras As Cartas De Paulo Elas Nos Ensinam A Que É Necessário Julgar Quando Os Atos São Pecaminosos Que É Necessário Você Alguém Que Permanece Num Ato Ruim Num Ato Claramente Contra A Vontade De Deus E É Interessante Porque Dizem Alguns Teólogos Que Essa Expressão Não Julgueis É Uma Das Mais Usadas E Mais Distorcidas Entre As Pessoas E O Pastor Paul Washer Ele Ele Diz O Seguinte Ele Tem Uma Frase Que Ele Diz Assim Você Me Diz Não Julgueis E Não Sereis Julgados E Eu Lhe Respondo Não Distorçais A Palavra E Não Sereis Como Satanás Porque Muitas Pessoas Tentam Usar Essa Palavra De Não Julgar Para Se Isentar De Atitudes Claramente Reprováveis Claramente Merecedoras De Uma De Um Julgamento De Uma Opinião Contrária Então Nós Não Podemos Olhar As Atitudes Simplesmente Sem Considerar Quando Elas Explicitamente Estão Contrárias A Palavra E A Vontade De Deus Quando Paulo Escreve Aos Coríntios Lá No Capítulo 4 Verso 5 Ele Diz Assim Portanto Nada Julgueis Antes Do Tempo Até Que Venha O Senhor O Qual Não Somente Trará Plena Luz As Coisas Ocultas Das Trevas Mas Também Manifestará Os Desígnios Dos Corações E Então Cada Um Receberá O Seu Louvor Da Parte De Deus Mais Adiante No Capítulo 6 Ele Escreve Ou Não Sabes Que Os santos Hão De Julgar O Mundo Ora Se O Mundo Deverá Ser Julgado Por Vós Sois Acaso Indignos De Julgar As Coisas Mínimas Não Sabeis Que Havemos De Julgar Os Próprios Anjos Irmãos A Questão Não É Julgar Coisas Claramente Contra A Vontade De Deus Mas Partimos Para Um Outro Julgamento Onde As Coisas Não São Tão Claras E Não Há Certo Ou Errado Na Coisa A Julgando Quando Calvino Comenta Esse Texto Ele Diz Assim Esta Palavra De Cristo Não Julgueis Não É Uma Proibição Absoluta Mas Sim Tem A Intenção De Curar Uma Doença Que Parece Ser Natural A Todos Nós Vemos O Quanto Nos Inflamamos Quando Censuramos Severamente Alguém Este Vício É Acompanhado De Um Estranho Sentimento De Satisfação Pois É Difícil Encontrarmos Alguém Que Não Se Sinta Tentado Em Inquirir Sobre Uma Falha Cometida Por Outrem Irmãos Ele Pintou Um Quadro Aqui Que É O Quadro Que Acontece Com Todos Nós Que É Quando Nós Sentimos Uma Coceira Para Falar Dos Erros Dos Outros Uma Coceira Para Falar A Respeito Das Atitudes Das Falas Dos Procedimentos Dos Outros Olhando Apenas Para Os Outros Quando Tiago Escreve A Carta Dele E Fala Respeito Da Língua Ele Ele Diz Irmãos Não Faleis Maus Uns Dos Outros Aquele Que Fala Mal Do Irmão Ou Julga Seu Irmão Fala Mal Da Lei Julga Lei Ora Se Julgas A Lei Não É Observador Da Lei Mas Juiz Um Só É Legislador E Juiz Aquele Que Pode Fazer Salvar E Fazer Perecer Tu Porém Quem És Porque Julga Julgas O Próximo Meus Irmãos Como Podemos Julgar Motivações Intenções Posicionamentos Onde Não Há Nada Certo Ou Errado O Ponto Desse Texto É Que Nós Não Devemos Agir Como Os Hipócritas Incapazes De Enxergarmos Em Nós A Nossa Própria Condição De Erro E Não Vendo E Julgando Os Outros Como Se Nós Fôssemos Livres Dos Erros Como Se Não Hivesse Nada Nos Nossos Olhos Há Uma Enorme Cisco No Olho Da Pessoa Mas O Meu Olho Eu Não Vejo A Trave Que Está Nele Como Que Nós Podemos Julgar Pessoas De Forma A Conhecer Os Desejos Ou Melhor Dizendo As Intenções Do Coração As Motivações Do Coração Nós Não Podemos Nós Não Podemos Julgar A Ou De Autopromoção Sem Qualquer Misericórdia Nós Não Podemos O Monge Holandês Chamado Tomás De Kempis Escreveu Um Livro Chamado A Imitação De Cristo No Século 14 E Ele Escreve No Capítulo 14 A Seguinte Frase Muitas Vezes Existe Dentro Ou Fora De Nós Alguma Coisa Que Nos Atrai E Em Nós Influi Muitos Buscam Secretamente A Si E Não Percebem Parecem Até Gozar De Boa Paz Enquanto As Coisas Correm A Medida De Seus Desejos Mas Se Só De Outra Sorte Sucede Logo Se Inquietam E Entristecem Da Discrepância De Pareceres E Opiniões Frequentemente Nascem Discórdias Entre Amigos E Vizinhos E Entre Religiosos E Pessoas Piedosas Irmãos Nós Precisamos Estar Atento Para Não Nos Julgarmos Uns Aos Outros Nas Questões Onde Não Há Como Discernirmos As Motivações Porque Nós Podemos Ter Motivações Equivocadas Quando Julgamos Ao Outro Nós Estamos Levantando A Guarda Nós Estamos Travando Um Relacionamento Com Guarda Levantada Nós Devemos Baixar Essas Guardas Devemos Baixar Essas Defesas Quando Nós Estamos Em Família Quando Nós Estamos Entre Irmãos Quando Nós Estamos No Nosso Dia A Dia Do Casamento Nós Não Podemos Andar Com Armas Levantadas Prontos A julgar Rapidamente O Outro Sem Sequer Dar A chance De Ouvir A Motivação Do Outro Porque Entre Nós É Necessário Que Nós Tenhamos A Liberdade De Falarmos Uns Com Os Outros Confessarmos Uns Aos Outros Os Nossos Pecados As Nossas Transgressões E Esclarecermos Uns Aos Outros Quais São As Nossas Motivações Para Que Possamos Andar Bem Relacionamentos Saudáveis Demandam Guarda Baixa Lembrem-se Disso Relacionamentos Saudáveis Demandam Guarda Baixa Eu não Estou Em Guarda Para Lutar Para Atacar Eu Estou Com A Guarda Baixa Eu Estou De Peito Aberto Eu Estou De Rosto Em Rosto Assim O Relacionamento Será Muito Bem Sucedido Madre Tereza De Calcutá Que foi Uma Mulher Extremamente Que se Doou Extremamente Em Favor Do Pobre E Do Próximo E Ela Viveu Até 1997 87 anos Ela Disse Uma Coisa Muito Interessante Ela Falou Assim Quem Julga As Pessoas Não Tem Tempo Para Amalas Quem Julga As Pessoas Não Tem Tempo Para Amalas Meus Irmãos Nós Precisamos Saber Que os Nossos Relacionamentos Demandam Amor Demandam Compreensão Demandam Misericórdia Eles Não Demandam Julgamento Eles Não Demandam Julgamento Mas a Palavra de Deus Segue Dizendo E ela Fala Não Condeneis E Não Sereis Condenados Ora Qual É a Próxima Etapa Lógica Após Julgarmos Alguém E emitirmos Um Parecer Ou Uma Condenação Julgamos Alguém E emitimos O parecer E a Condenação É assim Que funciona A pessoa É julgada E ela Recebe A Condenação Nós Quando Condenamos Alguém Nós Fazemos Juízo Do Outro Nós Nos Colocamos Num Patamar Superior E a Condenação É sempre Acompanhada De uma Pena A ser Paga Pelo Pelo Erro Cometido Nós Quebramos Irmãos A regra De ouro Nós Usamos Dois Pedros E duas Medidas Quando Nós Condenamos Nós Condenamos Aos Outros Mas Nós Não Nos Condenamos Nós Olhamos O Problema Do Outro Mas A gente Não Olha O Nosso Problema E Não Se Condena Nele Nós Nos Fazemos Maior Do Que O Outro E Quebramos A Vontade De Cristo Que Nos Diz Que Devemos Ser Menores Que O Outro Cada Devem 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 Lembrar Que Jó Foi Aquele Homem Que Viveu Há Milhares De Anos Atrás Cuja Escritura Diz Que Era Homem Reto Justo Diante De Deus Que Ele Se Afastava Do Mal Esse Homem Foi Acometido Por Toda Sorte De Provação Deus Permitiu Deu Consentimento A Satanás Para que Satanás Visitasse A vida Deste Homem Tirasse Os Seus Bens Tirasse A Sua Família Tirasse A Sua Saúde Só Não O Matasse Mas Esse Homem Perdeu Tudo 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 Ele Ficou Na Pele No Osso Teve Doenças Pelo Corpo Inteiro E Aí Quando Você Lê A História E A História Conta Que Ele Tinha Amigos Esses Amigos Vieram Visitá-lo Para Para Aconselhar Para Ajudá-lo E Você Começa A Ver As Atrocidades Que Aqueles Amigos Falavam De Jó Querendo Julgar Jó Porque Jó Estava Sofrendo Então Você Tem Lá No Capítulo 8 O Exemplo De Bildade Que Diz Assim No Verso 1 a 6 Então Respondeu Bildade O Suíta Até Quando Falarás Tais Coisas Até Quando As Palavras Da Quase Morrendo E Chega Bildade Fala Isso Perverteria Deus O direito Ou Perverteria O Todo Poderoso A Justiça Se Teus Filhos Pecaram Contra Ele Aí Vem a Condenação Também Ele Os Lançou No Poder Da Sua Transgressão Irmãos O homem Estava Arrasado E Esse Amigo Chega Para Ele Diz Que Deus Lançou Aqueles Filhos Dele No Poder Da Transgressão No Resultado Da Sua Transgressão Ou Zofar Zofar O Namatita Que Chega Para Jó E Diz Porventura Não Se Dará Resposta A Esse palavrório Acaso Tem Razão O Tagarela Será O Caso De As Tuas Parolas Fazerem Calar Os Homens E Zombarás Tu Sem Que Ninguém Te Envergonhe Pois Dizes A Minha Doutrina É Pura E Eu Sou Limpo Aos Teus Olhos Aí Ele Emite O Julgamento E A Condenação Ó Falasse Deus E Abrisse Os Seus Lábios Contra Ti Ó Falasse Deus E Abrisse Os Seus Lábios Contra Ti Como Que Este homem Zofar Sem Entender A situação Do Jó Sem Entender O Coração Do Jó Pode Lançar Uma Condenação Desse Tipo Um Amigo Dele E Ele Diz Mais Adiante O Próprio Zofar Se Dispuseres O Coração E Estender As Mãos Para Deus Se Lançares Para Longe Iniquidade Da Tua Mão E Não Permitires Habitar Na Tua Tenda A Injustiça Então Levantarás O Rosto Sem Mácula Estarás Seguro E Não Temerás O terceiro Amigo De Jó Ele Faz Ele Acusa Jó De Impiedade Ele Faz O Porventura Dará O Sábio Em Resposta A Ciência De Vento E Encher Se A Se Mesmo De Vento Oriental Seguindo Com Palavras Que Do Nada Servem Com Razões De Que Nada Aproveita Tornas Vão O Temor De Deus E Diminuis A Devoção A Ele Devida Pois A Tua Iniquidade Ensina A Tua Boca E Tu Escolheste A Língua Dos Astutos Todos os Dias Você Atormentado No Curto Número De Anos Que Se Reservam Para O O O Sonido Dos Horrores Está Nos Seus Ouvidos Na Prosperidade Ele Sobrevém O Assolador Não Crê Que Tornará Das Trevas E Sim Que O Espera A Espada Irmãos Como Podemos Condenar Alguém Simplesmente Olhando De Fora Simplesmente Olhando O Que O O O Coração A Situação O Que Está Por Trás A História Toda Como Podemos Como Podemos Julgar Alguém Só Deus É Juiz Só Deus É Justo Juiz A Deus É Que Pertence A Justiça Nós Não Podemos Fazer A Justiça Com As Nossas Próprias Mãos Nós Precisamos Ter Um Extremo Cuidado Para Não Fazermos Papel De Acusador Nos Nossos Relacionamentos Nós Precisamos Policiar Demais Isso Precisamos Antes De Acusar Nos Colocar No Lugar Da Pessoa E Avaliar Se O Que A 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 Nossos Nossos Relacionamentos Não Podem Experimentar A A Acusação Nós Não Podemos Viver Como Acusadores Uns Dos Outros Isso É Ar Frio Que Destrói As Relações Nós Não Podemos Viver Julgando Uns A Os Outros Isso Destrói As Relações É Ar Frio Que Esfria As Relações Que Faz O Nosso Voo Ser Curto Mas Ainda Há É Um Outro Ponto Aqui Que Nós Não Podemos Ser Tão Rápidos A Gente É Muito Rápido Em Querer Emitir Juízo De Valor Pelas Pessoas Porque A Gente Está Inserido Numa Sociedade Rápida Tudo É Rápido Temos Que Responder Rapidamente Nós Não Podemos Ser Rápido Em Condenar As Pessoas Irmãos Nós Não Devemos Condenar As Pessoas Nós Devemos Saber Que A Rapidez No Acusar Ela Quebra Os Ligamentos De Confiança Que Nós Levamos A Vida Construindo Nós Levamos A Vida Construindo Ligamentos De Confiança Uns Com Os Outros Em Casa Pais E Filhos Amigos Irmãos No No Trabalho A Postura De A Rapidez Em A Rapidez Em Apontar O Dedo Ela Destrói Esses Ligamentos E Ela Faz A Confiança Ruir Nós Precisamos Estar Atentos A Isso Mas Há Outra Palavra De Jesus Onde Ele Diz Perdoai E Sereis Perdoados Muito Interessante A Palavra Perdoar Sabe Por Que Porque No Literal A Palavra Perdoar Significa Liberar Libertar Quando Nós Não Perdoamos Nós Enjaulamos A Alma Não Há Como Ter Relacionamentos Com Almas Enjauladas Quando Nós Não Perdoamos Nós Enjaulamos As Nossas Relações Eu Conheço A História De Uma De Uma Pessoa Que Não Perdoava O Pai Por Uma Situação Específica De Uma Discussão Familiar Que Aconteceu Há Muitos Anos E Era uma Questão Trivial Mas Houve 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 um Bate Boca Uma Briga Sem Sentido E Aí O Pai Ofendeu Essa Pessoa E Essa Pessoa Foi Ofendida Na Presença De Outros Familiares E Isso Ficou Guardado No Coração Dessa Pessoa Por Vários Anos E Esse Rancor Minou A Relação Dela Dessa Pessoa Com O Pai Minou A Relação Enjaulou A Alma E Essa Pessoa Buscou Aconselhamento E eu Aconselhando Disse Que Ela Precisava Buscar O Perdão Que Vem De Cristo Buscar A Ação Que Vem Do Espírito Santo Na Restauração Do Seu Relacionamento E Orar Por Isso E Tomar Ações Para Isso E Finalmente Depois De Muito Tempo Depois De Muito Tempo Essa Pessoa Conseguiu Chegar Para o Pai E Dizer Pai Eu Quero Te Dizer Que Eu Te Perdou Daquele Evento Lá Que Aconteceu Há X Anos Atrás Eu Te Perdou Você Me Ofendeu Muito Eu Fiquei Muito Mal Com Você Mas Eu Te Perdou Meus Irmãos Quando A pessoa Liberou Aquele Perdão Quando Ela Libertou A Alma Dela Daquele Rancor Ela Se Tornou Uma Outra Pessoa O Não Retenha O Perdão Não Retenha O Perdão Libere O Perdão Jesus Falou Quantas Vezes Eu Tenho Que Perdoar Eles Perguntaram Mestre Quantas Vezes Eu Tenho Que Perdoar Um Irmão Jesus Falou Setenta Vezes Sete Jesus Falou Acautelaivos Se O teu Irmão Pecar Contra Ti Repreende Se Ele Se Arrepender Perdoe Se Por Sete Vezes No Dia Pecar Sete Vezes Vai Vierter Contigo Dizendo Estou Arrependido Perdoe Nós Precisamos Fazer O que Paulo Escreve A orientação De Paulo Aos Colossenses Onde Ele Diz Lá Olha Vocês Precisam Suportar A vocês Mutuamente Em Amor Vocês Precisam Se Perdoar Mutuamente Caso Alguém Tenha Motivo De Queixa Contra Outra Pessoa Precisam Se Perdoar Mutuamente Meus Irmãos Não Há Relacionamento De Voo Longo Sem Perdão O Perdão É o Sopro Frio Que Detona A Viagem E joga Asa Delta Contra A Colina A Falta De Perdão A Falta De Perdão É o Vento Frio Que Sopra Nas Nossas Relações E E joga Nossa Asa Delta Contra A Colina Esborracha Quebra E Rompe Mas Por Fim Jesus Falou Dai E Dar Se Vos A Boa Medida Recalcada Sacudida Transbordante Generosamente Vos Darão Porque Com a Medida Com que Tiver Desmedido Vos Medirão Também Interessante Porque A gente Leia Isso E Fica Tentando Entender Se Isso Era Uma Poesia O Que Era Isso Que Medida Recalcada Sacudida É Essa Aí E Aí Os Estudiosos Explicam Eles Dizem Que O Homem Do Oriente Vestia Uma Túnica E Não Existia Bolso Então O Homem Oriental Ele Tinha Além Da Sua Túnica Ele Tinha Panos Que Envolviam A sua Túnica E Um Desses Panos Ele Era Singido Assim Na Cintura E Era Para O Homem Quando Estava Comprando Grãos Ou Colhendo Grãos Ele Esticava Esticava Assim O Pano E Ele Jogava O Grão Dentro Desse Pano Ele Guardava Ali Aqueles Grãos Para Levar Para Onde Ele Estava Indo Ou Para Vender Onde Ele Fosse Vender Só Que É Interessante Que O Texto Diz Assim Que A Medida É Recalcada Recalcada É Socada Sacudida Transbordante Transbordante Meus Irmãos Nós Precisamos Nos Doar Ao Outro Transbordantemente Porque Jesus Jesus Não está Falando Aqui De Coisas Materiais Ele Está Falando Aqui De Não Julgar De Não Condenar De Não De Perdoar E De Se Doar Na Relação Que Temos Uns Com Os Outros Precisamos Nos Doar Abundantemente Transbordantemente Não Há Relacionamento Sem Profunda Doação Nós Precisamos Nos Doar Interessante Porque O apóstolo Paulo Quando escreve Timóteo Ele fala Assim Lá no Capítulo 5 Ora Se Alguém Não Tem Cuidado Dos Seus Especialmente Dos Da Própria Casa Tem Negado A Fé E É Pior Do Que O Descrente Meu Irmão Minha Irmã Nós Precisamos Nos Doar Na Nossa Própria Casa Não Se Preocupe Ainda Com Aqueles Que Estão Fora Da Sua Casa Você Precisa Se Doar Transbordantemente A Aqueles Que Estão Debaixo Do Mesmo Teto Que Você Para Que Você Experimente De Deus A Graça De Ter Um Relacionamento Saudável Vivo Que Seja Bom Exemplo Portanto Entregue-se Além Da Medida Porque Vale A Pena Seja Transbordante Na Sua Doação Porque Você Vai Receber Em Troca O Mesmo Transbordar Em Contrapartida É Isso Que O Texto Diz Generosamente Vos Darão Generosamente Vos Darão Então Em Casa Precisamos Nos Doar Na Igreja Precisamos Nos Doar Nas Nossas Relações De Amizade Precisamos Nos Doar Porque Assim Vivendo Levaremos O Bom Perfume De Cristo A Todos Que Nos Cercam As Pessoas Vão Ver Que Nós Não Estamos Com Elas Para Ficar Apontando O Dedo Julgando Acusando Condenando Nós Estamos Com Elas Para Ajudá-las A Elas Mesmes Encontrarem O Caminho O Caminho Do Perdão O Caminho Da Amizade O Caminho Do Relacionamento Saudável Portanto Irmãos Concluindo Nós Precisamos De Um Honesto Exame Das Nossas Relações Nós Precisamos Fazer Um Honesto Exame Das Nossas Relações Se Cristo Nos Fez Essas Exortações É Porque Elas Têm Impacto Direto Na Nossa Felicidade E No Nosso Testemunho Cristão Será Que Eu Não Estou Me Precipitando Nos Meus Julgamentos Essa É uma Pergunta Que A gente Tem Que Se Fazer Constantemente Será Que Eu Não Estou Vendo O Cisco No Olho Da Outra Pessoa Do Meu Cônjuge Do Meu Filho Da Minha Mãe Do Meu Pai Do Meu Estou Autento Ao Meu Próprio Trave Que Está No Meu Olho Um Julgamento Precipitado Ele Pode Estar Destruindo A Sua Família Um Julgamento Precipitado Pode Estar Destruindo A Minha Família Pode Estar Destruindo O Meu Ambiente De Trabalho Seu Ambiente De Trabalho A Comunhão Na Igreja Um Julgamento Precipitado Precisa Ser Cuidadosamente Tratado Devemos Sempre Lembrar Que Não Somos Juízes Uns Dos Outros E Por Isso Não Temos Condições De Condenar Ninguém Devemos Perdoar Sempre Deus Quer Que Tenhamos As Guardas Abaixadas Guarda Baixa Porque Assim Nosso Relacionamento Vai Ser Duradouro Precisamos Dar Espaço Ao Amor E A Fraternidade As Pessoas Não Querem Ser Julgadas As Pessoas Querem Ser Amadas As Pessoas Não Querem Ser Julgadas As Pessoas Querem Ser Amadas E Assim Eu Volto A Ilustração Da Asa Delta Porque Quando Você Pensa Naquele Voo Da Asa Delta Na Térmica Na Térmica Ascendente Ascendente Facilmente A gente faz A analogia Do Não Julgar Do Não Condenar Do Perdoar E Do Dar-se E aí a gente Voa Longos voos E aí embarca Na próxima Ascendente Não Julgar Não Condenar Não Perdoar E Doar E E aí a gente Vai de Ascendente Em Ascendente De Crescimento Em Crescimento No Nosso Próprio Relacionamento Uns com os Outros Com os Nossos Queridos Em Casa Com os Nossos Amigos No Trabalho Com a Nossa Família Com a Família Da Fé Na Igreja Irmãos Estejamos Atentos Estejamos Atentos A Essa Reciprocidade Pro Ativa Não Julgueis Não Condeneis Perdoai E Dai-vos Amém Vamos curvar As nossas Cabeças Senhor Deus É tão Difícil Experimentarmos Isso Nas nossas Vidas É fácil De fato Falar Mas Nós Te Agradecemos Porque A Tua Palavra Nos Ensina De Forma Muito Clara E Nós Queremos Que O Senhor Aplique Essa Palavra No Nosso Coração Senhor Ó Deus Nós Sabemos Que Não É fácil Nos Relacionarmos Todos 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 Temos Peculiaridades Limitações Sombras Luzes Todos Temos As nossas Dificuldades Relacionais Mas ó Deus Nós podemos Ser Supridos Pelo Teu Espírito Santo Que nos Ajuda Nessa Nesse Mistério Nessa Essa Missão De Ó Deus Sermos Sal E Luz De Amarmos Ao Nosso Próximo Senhor De Nos Entregarmos Para O Próximo Que o Senhor Ajude As Famílias Aqui Representadas O Senhor Conhece A Vida E A Situação De Cada Um O Senhor Sabe Se Está Tendo Problema De Família Aqui Problema De Marido Mulher Problema Entre Amigos Problemas Entre Irmãos Deus Tu Conhece Ministrar Aos Corações E Assim Curar Essas Feridas E Permitir Que Possamos Voar Voos Altos Para Que Os Nossos Relacionamentos Sejam Duradouros E Benditos Na Tua Presença Dando Grande Testemunho Da Tua Presença Em Nossas Vidas Nós Te Agradecemos E Nós Oramos Assim Em Nome De Jesus Cristo O Nosso Senhor E Salvador Amor 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 Amor